Miguel Vicente aflito no norte do Não Estou Habituado a Isto Miguel Vicente rumou ao norte do país e neste domingo, dia 15 de janeiro, esteve presente no almoço com a família da namorada. Bárbara Parada Miguel Vicente está no norte do país e marcou presença no almoço especial com a família de Bárbara Parada. O algarve o aproveitou para conhecer a terra onde a namorada vive, mas foi a temperatura que o fez deixar aflito. Está um frio. E aí a Nossa Senhora. Vai a ouço, vai a ouço. Eu não estou habituado a isto. Mewrico Algarve começou por afirmar não esture. Pouco depois, o vencedor do Big Brother esclareceu. Ok. Ok. Não vamos dramatizar. Não está assim tanto frio. Eu estava a passear na praia e senti um bocadinho mais de frio. Só a questão que o algarve é um bocadinho mais quente e estou a sentir uma diferençazinha. Mas o primo está forte, o primo é rijo. Eu gosto de frio. Beijinhos, bora bora.